Música Bem-vindos a Psicológica.tv Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Família e terapia familiar são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, o terapeuta familiar Dr. Moisés Grozman. Não se fala mais em infância da criança, não se fala mais em adolescência da criança. Fala assim, a família na infância, porque todos atravessam aquela crise. E me perguntam muito, mas doutor, eu não sou uma família? Não. Enquanto o casal não é uma família. Essa crise não é do paciente que está agitado, que está deprimido, que está ansioso. É uma crise familiar latente. Mas quando tem uma crise conjugal e a mulher me procura, se o marido não vier, eu não adentro. Ela entrou no papel da empregada. Ele procura uma mulher empregada. Tem um projeto de terapia. Tem um objetivo que vai ser alcançado. Moisés Grozman é médico-psiquiatra e psicanalista desde 1964, tendo feito especialização no Instituto de Terapia Familiar em Roma. É um dos pioneiros da terapia familiar no Brasil e criador do modelo sistêmico vivencial de terapia familiar breve. É criador ainda do teatro familiar, da grupoterapia multifamiliar breve, da grupoterapia individual sistêmica e do curso terapêutico. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da psicologica.tv. Continue assistindo, dois pontos. Ninguém escolhe ninguém à toa.